Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvindo Jogos, eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo a aula 7 do nosso curso, onde estamos criando um jogo de minigolfo 2D na Unity e além de ser a sétima aula, também é a última, pois nessa aula aqui, agora que já concluímos todo o nosso jogo estaremos exportando ele para que possamos jogá-lo fora da Unity e além disso também adicionaremos uma opçãozinha para fechar o jogo, já que no momento a gente só fecha ele clicando aqui no Play, só que esse botão não existirá quando ele se tornar um jogo mesmo mas antes de programarmos isso, eu queria rapidamente acessar, se não me engano, a nossa fase 2 que ela está com um errinho aqui, de gráfico primeiro que eu acho que isso aqui está descentralizado, está faltando um quadrado aqui e se liga, tem esse quadrado aqui que tem uma sombra, mas ele não pode ter sombra aqui, pois essa parede continua nada a ver essas coisas, né? Não muda em nada, mas eu gosto de deixar tudo certinho então vamos pegar aqui o time map das paredes aqui é uma parede normal e aqui temos um quadrado, talvez hum, não é, vamos deixar assim agora a fase ficou bem mais difícil era só uma coisinha que eu queria ajustar, galera, que ficou me incomodando no episódio anterior vamos lá jogar a bolinha agora, nossa, agora está desafiazaço mesmo, se liga nossa, que jogada linda beleza, então, vamos vir em File e depois em Save show de bola, salvamos aqui a fase 2 então agora, galera, vamos programar a saída do jogo, né? então, a gente precisa programar isso de algum jeito que possamos sair do jogo a qualquer fase, né? então, o que podemos fazer é acessar o nosso querido Game Manager, que está em absolutamente todas as nossas fases e aqui podemos criar um método para fechar o jogo então, vamos virar baixo da nossa coroutine e criar um método privado do tipo void chamado sair do jogo abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e aqui, galera, tudo o que temos de fazer para sair do jogo é a coisa mais simples do mundo, exige apenas uma única linha que é digitar application com dois p's ponto quit abre e fecha parênteses, ponto e vírgula e pronto, é esse aí, fim da aula porque é assim que a gente fechou porque quando a gente digita application, a gente está acessando a aplicação que é o nosso jogo e quando a gente digita quit, a gente está pedindo para sair da aplicação então, isso aqui a gente fecha o jogo só que, nós só conseguimos fechar o jogo quando ele está rodando fora da unit ou seja, no momento não temos nenhuma maneira de saber se esse método aqui está funcionando ou não então, o que podemos fazer é utilizar o debug.log que escreve uma mensagem na aba console da unit e aí dizer que esse método aqui foi chamado, né? então, antes de sairmos do jogo a gente acessa o debug.log e escreve, por exemplo saiu do jogo e beleza, agora sempre que o método sair do jogo foi chamado além da unit fechar o jogo quando ele estiver rodando fora também escreverá que a gente saiu do jogo assim, nós temos como saber que esse método está funcionando certinho então, com ele tendo sido criado agora vamos chamá-lo de algum lugar, né? porque não basta criar o método, ele tem que ser chamado então, vamos chamá-lo através do método update, né? que roda todo o santo frame ou seja, é um lugar específico para a gente poder sair do jogo a qualquer hora só que a gente deletou o método update, né? mas sem problema, a gente cria um novo aqui então, a gente cria um método privado do tipo void chamado update abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e como esses métodos são próprios da unit tá tudo bem se a gente deleta eles e depois reescreve o importante é estar escrito do jeito certo então aqui, não basta simplesmente chamar o método sair do jogo porque senão no primeiro frame que o jogo rodar, pá, ele vai se fechar então, o que queremos fazer é criar uma condição if, galera e dentro dos seus parênteses, verificar se alguma tecla foi pressionada no caso, eu quero fechar o jogo ao apertar a tecla ESC então, vamos verificar isso, né? a gente digita input com em maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses para dizer qual que é a tecla que queremos identificar e aqui a gente digita key coach ponto escape porque o ESC é uma abreviação de escape, galera então, agora, sempre que apertarmos a tecla ESC que a unit rodará essa condição if então, dentro de suas duas chaves rodaremos o método sair do jogo e é isso aí, galera já temos jeito de fechar o nosso jogo maravilha como o método update roda uma vez por frame vai estar sempre verificando se a tecla ESC for apertada no instante que ela for, sairemos do jogo então, bora testar isso aqui, galera porque o jogo não vai se fechar na unit, né? mas vai pelo menos escrever na aba console que a gente saiu dele então, podemos salvar o script apertando o ctrl S voltar para a unit e apertar o ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele eu estou empolgadão, galera porque esse jogo aqui ficou muito da hora, meu fazia tempo que eu estava querendo criar um joguinho de minigolf então, agora vamos testar o jogo como isso aqui é criado diretamente no script não tem que fazer alteração nenhuma aqui na aba inspector então, vamos lá a gente está na fase 2 mas funciona em qualquer fase vamos ficar de olho aqui na aba console se a gente apertar ESC por algum motivo não foi vamos lá, apertar ESC ah, tá é que quando a gente iniciou o jogo o mouse tem que estar em cima da tela, galera a gente tem que estar focado aqui então, quando a gente aperta ESC aparece e saiu do jogo e sempre que a gente aperta ESC aparece isso no jogo final, né? o jogo se fechará mas só para mostrar que funciona em todas as fases a gente está na fase 2 se a gente carregar a fase 1 vamos iniciar o jogo e apertar ESC ah, olha só também aparece aqui saiu do jogo e agora vamos testar na fase 3 vamos abrir aqui a fase 3 clicar em jogar e vamos dar uma jogadinha aqui a gente aperta ESC e aparece e saiu do jogo maravilha, galera agora temos como fechar o jogo a qualquer instante muito da hora, meu ah, meu esse efeito da bola sumindo está muito massa então é isso aí, galera agora o jogo já está 100% pronto aí no seu caso, é claro adicione mais fases trabalhe muito bem nelas e também se quiser adicione uma tela de início ou uma tela final aqui a gente fez só as fases mesmo porque o objetivo do curso é mais ensinar a mecânica do jogo de golfe, né? do que de fato ensinar a mexer com a interface do usuário isso a gente faz em outros cursos que temos aqui também no canal de graça ou alguns pagos na Udemy então agora que já temos tudo pronto, galera vamos exportar o nosso jogo senão eu vou ficar o dia inteiro jogando aqui então para exportar o nosso jogo e jogá-lo fora da Unity podemos vir em File e depois em Build Settings e aqui a gente se certifica de que todas as fases estão aqui se não dá erro e também se certifica de que a fase 1 é a primeira de todas ou seja, que tem esse numerozinho zero aqui do lado porque a primeira fase que será aberta quando iniciarmos o jogo é a fase 0 é a que está primeiro aqui por exemplo, a fase 3 estiver em primeiro não importa que ela é 3 como ela está em primeiro ela será a primeira a ser carregada então a gente deixa a 1 a 2 e a 3 e aí seguindo quantas fases você tiver no seu jogo e agora para exportar tudo direitinho a gente clica aqui em Player Settings vai abrir essa janelona onde a gente vai configurar algumas coisas no caso o nome da companhia é o nome da empresa que a gente trabalha quando eu fiz esse jogo no meu caso não tem empresa nenhuma sou só eu então vou colocar Gabriel C aqui no nome do jogo no Product Name colocarei Mini Golf 2D aqui é a versão 1.0 então vou colocar V 1.0 só para deixar bem explicadinho e agora em Version aqui embaixo a gente coloca qual versão que é no caso é de fato 1.0 mas se você fizer alguma atualização colocar mais uma fase se você colocar 1.1 1.2 1.3 ou até mesmo 30.40 você que escolhe vou colocar aqui 1.0 então agora no Default o Icon é uma parte muito importante porque a gente escolhe qualquer imagem que aparecerá no ícone do executável então vamos clicar aqui em Selecionar e aqui temos diversas imagens mas aqui a gente se importa mesmo a gente pode procurar aqui na barrinha digitando por bola porque eu quero que a nossa imagem seja o sprite da bola de golfe então a gente clica duas vezes em cima dela aqui a imagem fica meio borrada mas podem ficar tranquilos que o ícone é tão pequeno que não vai ter diferença alguma então a gente configura o nome da companhia o nome do jogo a versão e seu ícone aí podemos fechar agora a gente seleciona que esse jogo é para PC e eu imagino que do jeito que a gente programou tudo talvez já esteja configurado para mobile não sei mas a gente fez para PC então é certeza que ele funcionou no PC aí a gente clica em Build e ao fazer isso galera a Unity nos perguntará onde que queremos salvar no caso eu quero salvar naquela pastinha que a gente criou lá no início do curso se lembram onde a gente tem os nossos assets e tals então dentro dessa pasta eu criarei uma nova pasta chamada builds que as builds seriam as versões do jogo as builds dele e dentro dessa pasta para deixar organizadinho eu vou criar uma pasta chamada minigolf2d versão 1.0 assim a gente sabe que essa pasta aqui tem a versão 1.0 do jogo então dentro da pasta builds dentro da 1.0 a gente clica selecionar pasta e fazendo isso a Unity começará a criar o nosso joguinho olha só que coisa da hora galera e esse é um processo que pode demorar um pouco mais um pouco menos dependendo da velocidade do seu computador e também do tamanho do seu jogo mas basicamente quando a Unity terminar de criá-lo eu volto beleza pessoal a Unity acabou de criar o meu arquivo olha só já temos aqui a pastinha com ele então sempre que você quiser que alguém joga esse jogo se for passar por e-mail ou por um pendrive passa essa pastinha aqui com a versão dele com todos esses arquivos galera que aí a pessoa conseguirá jogar numa boa e falando em jogar bora agora de fato jogar então virei e clicarei duas vezes em cima do nosso executável beleza pessoal o nosso jogo já abriu aqui então bora fazer os nossos queridos testes a gente clica em qualquer lugar da tela e arrasta o mouse e se a gente arrastar pouquinho ele vai pouquinho mas se a gente tentar ultrapassar o limite ele bloqueia então vamos jogar a bolinha olha só que da hora essa nossa bolinha está indo muito rápido ela não entra no buraco o que é muito da hora então vamos mandar ela aqui para o buraco show de bola foi aqui a fase 1 agora vamos aqui na fase 2 espera aí cai lá dentro ah que maneiro passamos na fase 2 agora vamos na fase 3 galera então mexe aqui papapá e papapá vamos lá papapá show de bola zeramos nosso jogo voltamos aqui para a fase 1 então para sair do jogo como nós acabamos de configurar basta apertar a tecla ESC fazendo isso nosso jogo se fechará então beleza galera acabamos de chegar ao final do curso e eu estou de verdade muito feliz porque eu cresci jogando o Wii Sports no Wii o jogo de golfe com meu pai e eu fico muito feliz quando eu vejo golfe então estou muito feliz de ter podido fazer esse joguinho e também muito feliz de ter podido passar esse conhecimento para que vocês também aprendam coisas novas e criem jogos dos seus sonhos então muito parabéns muito obrigado a todos que acompanharam e também muitos parabéns a todos que concluíram o curso galera porque vocês não apenas concluíram o curso como também concluíram o jogo que é muito legal então fiquem felizes fiquem orgulhosos mostrem para os seus amigos para os seus familiares tenham certezas que eles vão adorar e também um agradecimento especial a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube então novamente muito obrigado parabéns e até a próxima opa opa galera aqui vai me avisar rapidão que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal YouTube também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy e nesses cursos nós aprendemos diversas coisas novas por exemplo neste primeiro curso nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante que é muito bom para quem está dando seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona no segundo curso nós aprendemos a criar um jogo Top Down Shooter 2D nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles já no terceiro curso nós aprendemos a criar um jogo FPS Retro e com isso nós criamos um jogo estilo Doom Wolfenstein e outros jogos FPS da época e lembrando que estes cursos são super acessíveis galera se tiver interesse tem link aí na descrição e no comentário fixado então agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo fui!